A Eletrobras Rondônia foi arrematada pela Energiza no mês de agosto de 2018 após uma decisão do governo federal em privatizar seis distribuidoras de energia no Brasil. Na época, a Energiza foi quem comprou a distribuição de energia do Estado depois de aporte imediato de R$ 253 milhões. No leilão, a empresa prometeu a redução de 1,75% das tarifas, o que não aconteceu até hoje. E como se já não bastasse, agora surgem novos problemas. Nós não podemos mais nos calar. A Energiza, primeiro, empurra essa conta do jeito que ela bem quer. Agora, além da questão do preço das contas, que são altíssimas, a queda de energia é constante, correndo o risco de queimar computadores, queimar televisores e queimar tudo mais. Então, a notificação extrajudicial foi feita nesse sentido. Estou requisitando da Energiza, de imediato, que eles comuniquem à população de que forma que é feito esse cálculo, porque ninguém consegue entender, todo mês aumenta e aumenta mais. Segundo ponto, que eles nos informem o porquê que está tendo tanta queda de energia. E não só informar, acima de tudo resolver. Porque quando eles pegaram a concessão para poder ser a concessora, ser a concessão de energia no Estado de Rondônia, eles tinham que prestar um serviço de qualidade, Jefferson. E não está tendo qualidade. É todo dia alguém reclamando que queimou uma televisão, que queimou um computador e isso precisa parar. Eu tenho que reclamar com sinceridade, tá? A mim está muito ruim. Já faz um ano e pouco que eu moro no bairro Alto Boa Vista 2 e nunca fui tirar o meu talão de energia. Atrasou quatro talões, foi, cortaram. Paguei quinhentos e pouco o mês passado. E agora, falar esse... Agora, hoje, foi lá, tirou a leitura. Minha esposa falou antes de tirar a leitura que ia... Uma pessoa mandou o talão. A gente foi lá, tirou o talão agora, mandou quinhentos e... Quinhentos e trinta e dois de novo. Só esse mês de agosto. Eu não estou aguentando mais pagar essa energia, da energia jamais. Segundo informações, já existem diversas denúncias de adulteração e substituição de relógios sem o conhecimento do consumidor. Acrescentando a tudo isso a má qualidade de prestação dos serviços. Ocorrendo constantes apagões, especialmente nos municípios foras do eixo da BR-364 e na zona rural. Onde tem causado enormes prejuízos aos comerciantes e produtores. Devido a isso, a população cobra que o Ministério Público entre na causa para investigar as irregularidades. E pedir de forma encarecida ao Ministério Público de Rondônia que tome a frente desse pedido pelo povo. Também a Defensoria Pública, porque nós sabemos que tem muita gente de poder baixo aquisitivo que está passando por situações lastimáveis para a Energiza. Então essa não é uma briga minha, não é uma briga do povo, é uma briga de todos nós. Se nós não nos unirmos, nada vai acontecer. Sabe? E o que me deixa mais impressionado, Jefferson, é que a Energiza deve ter um padrinho muito grande lá em Brasília. Porque não tem explicação. O tanto de reclamações contra essa empresa e nada é feito por quem pode fazer. Desde que a Energiza assumiu as centrais elétricas do estado de Rondônia, a população tem tido diversos prejuízos. Devido a essas quedas de energia que vem acontecendo nos últimos dias na região do estado de Rondônia e também no município de Cacual. Devido a isso, a população cacualense está realizando diversas notificações à empresa responsável pela distribuição de energia. A nossa equipe também procurou os responsáveis pela Energiza no município de Cacual. Eles nos informaram o seguinte, abre aspas. Quando envolve uma obra maior é um pouco mais demorado porque, pela lei, a gente não pode deixar o consumidor desligado. Tipo, se vai afetar escolas e hospitais, a gente tem que comunicar com antecedência. E devido a isso, a empresa está trabalhando com o caminhão Linha Viva, que utiliza a rede energizada para diminuir esse impacto na sociedade. Mas para isso acontecer, tem que começar lá na comunicação. É pela comunicação que conseguimos sanar os problemas. Fecha aspas. Fecha aspas.